Olá a todos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Verde Moçambique meu nome é José e no vídeo de hoje nós iremos fazer a colheita do morango eu já fiz vários vídeos aqui de morango ensinando como plantar como fazer mudas e como proteger os morangos para eles não apodrecerem ao entrarem em contato com o solo certo para quem não tiver visto esses vídeos estão todos nessa playlist que está aqui na descrição do vídeo é só clicar lá e ir ver todos os vídeos sobre o que os morangos já fizemos para ficar por dentro de todas as dicas eu tento colocar os morangos ficarem e justamente por baixo das folhas para eles não ficarem à vista senão os passarinhos começam a picotear e depois nós não teremos como colher os morangos este ainda falta um bocado então eu não vou tirar e vou simplesmente deixar ele aqui por baixo dessas folhas onde ele esteja protegido dos outros pássaros né como expliquei antes então aqui embaixo é um lugar bom para ele ficar e não estar à vista para os outros pássaros se for já a olhar bem nos morangos estão no seu pomagro no seu canteiro aí há de perceber que alguns deles podem já ter começado a ser comidos mas não por pássaros olha por exemplo este tem um buraco aqui isto não é um pássaro mas sim é um milipé que comeu aqui milipé é este reptil aqui né que tem vários pezinhos não são de milipé eu não sei como vocês chamam isso na nossa região mas aqui na minha nós chamamos de Maria café esse nome de Maria café é mais por causa da cor do inseto que é parecido com região do café mesmo então nós chamamos de Maria café ou na nossa língua local chamamos de Congolute então esses dois são os principais problemas que poderá encontrar ou que pelo menos aqui na minha região ocorrem né os principais problemas são os pássaros e depois os milipés os pássaros eles vêm e fazem aqui os furos por cima eles vão picoteando os morangos eles só comem a parte vermelha a parte que estiver completamente maduro do morango né a parte mais branca eles não vão mexer agora quando aparece assim com esses furos grandes significa que um milipé veio e comeu também então chega uma época do ano em que todo o canteiro fica cheio de milipés e eles ficam a comer os morangos mais devagar então por mais que eles apareçam no seu canteiro no seu pomar os milipés nesse caso não me parece que seja um problema grave como um dos pássaros os pássaros basta aparecerem vão comer cada moranguinho que estiver à vista quando os milipés não por mais que eles chegam e começam a comer um certo morango eles vão ficar ali a comer aquele morango até acabar eu sou depois eu passo para os outros e eles comem eu acho né que eles comem devagar pelo menos porque eu tenho observado aqui na minha experiência eles têm comido os morangos mais devagar então eles dão tempo de você também poder correr alguns morangos sem ter muitos problemas então eu nunca precisei de aplicar nada aqui nem para espantar os milipés apenas é garantir que os morangos estejam escondidos dos pássaros alguns morangos né acabam ficando assim eu não tinha visto os pássaros comem na mesmo mas um e o outro por exemplo se que tava lá para baixo vou tirar agora né só que tinha sido comido por um milipés também também não serve então a vez de eu deitarem longe eu deito aqui perto para que os milipés ainda possam encontrar e continuarem comer mas todos morangos tiverem condições eu coloco eu retiro né junto com a minha colheita é assim se forem a perceber onde eles vão ver que todo esse local onde eu plantei os meus morangos tem uma folhagem seca né que eu espalhei ela aqui isso é o resultado de de um está no outro vídeo eu ensinei isso que ele justamente para proteger os morangos deles entrarem em contato com o solo assim que os morangos começarem a tocar na área a perceber que vão apodrecer imediatamente né basta o morango começar a amadurecer e tocar na área ele apodrece então não deixe de ver o vídeo em que nós ensinamos como colocar essas folhas no seu canteiro de morangos pode só clicar aqui em cima nesse card que vai aparecer aqui clica nele e vai lá ver o vídeo sobre como nós colocamos as folhas aí certo agora aqui nós temos um exemplo de um caso de morango que foi comido pelos pássaros percebam que é diferente daquilo que tinha um buraco feito pelos milho e pés este aqui é diferente porque você percebe claramente que um pássaro veio começou a picar no morango ele só pica na parte vermelha porque ele só percebe os pássaros nesse caso pássaros só conseguem perceber o fruto vermelho algumas pessoas recomendam antes que os morangos comecem a amadurecer espalhar algumas bolinhas de plástico vermelhas ao redor do seu canteiro ao fazer isso os pássaros vão de vir e vão começar a picotear naqueles naquelas bolinhas vermelhas e não tendo sucesso né já que eles não vão conseguir comer eles vão abandonar o local então eles vão se acostumar com isso e quando os morangos realmente começarem a amadurecer eles já não virão mais ao seu canteiro essa é uma informação que eu encontrei né nas minhas pesquisas antes mesmo de fazer esse vídeo mas é algo que eu ainda não testei aqui no canal então eu dentro de dias ou dentro de algum tempo eu posso fazer esse teste e depois trazer para vocês aqui o resultado para ver se funciona realmente ou não mas para isso você terá que ser inscrito no canal que é para não perder esse vídeo vídeo assim que ele estiver disponível se você for novo aqui no canal e ainda não tiver visto os nossos vídeos e se for a sua primeira vez peço que deixe um comentário aqui embaixo simplesmente a dizer o que você achou desse conteúdo desse vídeo e também do que você acha que pode ser melhorado seja na forma de explicar e vários outros aspectos do vídeo e do canal em si e também peço que se inscreva no canal e também clicar no sino de notificações que é para poder ser notificado de imediato assim que um novo vídeo no canal estiver disponível quando um novo vídeo estiver disponível por hoje o assunto era justamente este que é da colheita do morango enquanto aproveitamos falar sobre que outras dicas podem ser úteis para você poder colher morangos todos os dias aí na sua casa e da melhor qualidade possível então meus amigos meu nome é José este foi o vídeo de hoje nos vemos numa próxima oportunidade fiquem bem